Manhã de comemoração nesta sexta-feira aqui no 28º GAC em Criciúma com a abertura oficial da Praça das Batalhas. Nesse momento está acontecendo a solenidade de abertura a toda a comunidade. A Praça das Batalhas que fica ali atrás, nós vemos aquelas colunas ali que falam um pouquinho sobre as batalhas e as vitórias aqui do 28º GAC. Nesse momento a Orquestra do Bairro da Juventude e as crianças estão se apresentando. Aqui no local várias autoridades, prefeito Clésio Salvaro, vice-prefeito, secretários aqui de Criciúma e também prefeitos da região presentes para essa solenidade que aconteceu na manhã desta sexta-feira. Inclusive também aberto a comunidade. Ontem nós falamos aqui com o Coronel Brito Júnior aqui do 28º GAC. Essa ação tem o objetivo principalmente de aproximar a comunidade ao 28º GAC aqui de Criciúma. Já tinha a tradição anteriormente de no dia das crianças ter atividades e agora com a Praça das Batalhas aberto a toda a comunidade aos finais de semana e também nos feriados na parte da tarde das 14 até as 17 horas. Em grupos pequenos não precisa marcar previamente, fazer um cadastro prévio para vir aqui visitar. Em grupos pequenos são considerados menos de 10 pessoas. Um número maior de pessoas, eles pedem para entrar em contato, para agendar um horário, mas o local é aberto a toda a comunidade. A gente vê aqui que tem muitas pessoas, a solenidade também com os soldados, apresentações. Então uma manhã de comemoração aqui no 28º GAC, mais uma oportunidade para a população aqui de Criciúma. A gente vê aqui no 28º GAC, mais uma oportunidade para a população aqui de Criciúma. A gente vê aqui no 28º GAC, mais uma oportunidade para a população aqui de Criciúma. Bom, então após a cerimônia de abertura oficial, aqui da Praça das Batalhas, Coronel Brito Júnior, uma opção a mais aí para a comunidade, vir até o quartel, 28º GAC também, estreitando relações aí da comunidade e vocês, né? Eu acho que a palavra é exatamente essa que você falou, Emanuel, é estreitar e integrar, interagir com a população do extremo sul catarinense. Bom, nesse mês de outubro a gente está proporcionando essa abertura dos portões do 28º GAC justamente através da inauguração desse sítio histórico chamado Praça das Batalhas. O 28º GAC já vem de 190 anos de história, 190 anos de interação com o sul do país, né? Haja vista que ele nasceu na cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, já mudou várias vezes de sede e hoje se encontra em Criciúma, há 44 anos. Então, nós procuramos materializar essa história através da Praça das Batalhas, né? Que é um sítio histórico através de oito tótens, através de uma pintura de Vítor Meirelles, que está aqui ao fundo, e através desse evento que ocorreu hoje, trazendo representantes da sociedade local, as instituições do Legislativo, o Judiciário, do Executivo, os amigos, os eternos integrantes do 28º GAC, que são ex-militares, né? E também as escolas. Então, pra gente foi um motivo de grande alegria e muita honra ter feito esse evento no dia de hoje. A Castanhel, a Engenharia Castanhel, é parceira do 28º GAC desde a década de 1980. A gente construiu aqui atrás a capelinha, construímos aqui na frente a Granada, e agora, com mais uma parceria, a gente construiu a Praça das Batalhas, o que vem agora integrar mais ainda do que já está, né? A integração com as escolas, com a comunidade. A gente crê que vai ser um sucesso o início dessa visitação das escolas. Manu, o que tu achou aqui do evento? Gostou? Um evento sensacional. A gente precisava mesmo de um evento aqui pra região, educacional, cultural. Este evento possibilita que as nossas crianças, nossos estudantes, conheçam um pouco mais aqui sobre a história, sobre as batalhas que o Brasil, o nosso Exército, realmente participou. Então, é brilhante essa ideia, né? De oportunizar pras crianças virem, esse espaço maravilhoso que nós temos aqui no 28º GAC. E, Ana, falando um pouquinho, a gente vê que você está com a farda também, né? Você é da comunidade, veio prestigiar o evento também. Conta um pouquinho do histórico dessa farda e também do trabalho que é feito aí com o pessoal. Então, aqui do ladinho dessa Praça das Batalhas, quando puderem vir visitar, nós temos também um monumento aos pracinhas. Quem são os pracinhas? Que foram na... são da Força Expedicionária Brasileira. Então, mais de 25 mil homens que foram pra Itália na Segunda Guerra Mundial. E eu também... a farda que eu estou usando, eu estou representando as enfermeiras. Nós tivemos 67 mulheres. Então, eu faço um estudo de pesquisa sobre as mulheres enfermeiras na Segunda Guerra, na Itália, de 44 a 45. E é muito importante, as nossas crianças não sabem dessa história. Os brasileiros participaram, tivemos 454 que deram baixa lá, que faleceram. E as nossas crianças não conhecem a história do Brasil na Segunda Guerra, precisamente na Itália.